Fala galera JuSubZero na área trazendo aí mais um vídeo para o canal tutodons no vídeo de hoje estar ensinando para vocês a como alterar a miniatura de um vídeo que está em seu computador eu vi aí muitos tutoriais ensinando a como fazer isso no YouTube mas nós não queremos alterar a tubineio o capa como é conhecido aí um vídeo em meu computador ou miniatura como eu estou informando aqui para isso é bem simples nós vamos utilizar a ferramenta iTunes o iTunes é um software para o sistema operacional Windows mas ele pertence a Apple e ele é totalmente grátis o link para download estará na descrição do vídeo que você está vendo aí no YouTube ele é bem fácil de usar quando você iniciar a instalação dele um pouco demorada pode instalar ele vai vir assim provavelmente assim para vocês em música você vai alterar aqui para filmes pronto alterou a biblioteca para filmes você vai em seu vídeo altera é copia ele para cá arraste ele para cá feito isso dá um clique com o botão direito em cima e logo mais dá um clique em obter informações e em obter informações você não vai dar um clique em capa vai observar que o seu filme o vídeo aí não tem nenhuma capa então vem aqui adicionar capa e procure a imagem aí aqui que você deseja colocar como capa eu vou colocar esse cãozinho aqui selecionou ele você vai dar um abrir a imagem vai vir para cá mas ainda não é uma capa para ela se transformar em uma capa você vai ter que dar um clique em ok feito isso ela vai alterar alterou também no computador agora todos computadores que você receber esse vídeo vai estar com essa imagem que você alterou beleza não só como foi bem fácil e rápido galera com menos de dois minutos expliquei para vocês aí como funciona o programa e alteria uma imagem você pode estar fazendo isso de uma forma bem rápida com vários vídeos aí tá não vai te dar problema algum então é isso aí pessoal o vídeo foi só isso mesmo se você gostou deixa um like caso queira e inscreva-se no canal muito obrigado por toda a atenção de sempre tá lembrando mais uma vez que o link direto do site oficial estará na descrição do vídeo que você está vendo aí no youtube então fui e aí e aí